Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu estou trazendo um tutorial aqui simples e bem rápido de como você está instalando seus jogos e seus programas no HD secundário. É bem fácil, mas se você não prestar atenção, você se enrola um pouco. O meu caso aqui, eu estou com minha estinha aberta aqui, vou mostrar aqui minha loja, minha biblioteca de jogos, vou colocar aqui minha biblioteca de jogos, vou mostrar aqui, eu estou com um HD, que é o sistema operacional no SSD, de 128, de 120 e meu HD de 1TB, então eu vou instalar o CSGO aqui, esse procedimento serve para todos os programas, o programa de jogos, então bora lá, vou fechar aqui no menu, ele precisa fechar, vou deixar aqui posicionado aqui e vamos escolher o CSGO aqui, vamos colocar instalar, vou aqui em criar, é opcional, está pedindo para no menu, não quero no menu, quero só na área de trabalho. E aqui vocês podem ver que aparece instalar na unidade C, automaticamente já aparece na unidade C, só que eu quero A, E, que é o meu HD de 1TB, então vem aqui, escolher e coloca aqui, aqui ó, normalmente quando der erro, quando você escolhe algum programa ou um jogo, normalmente aparece só a unidade E, aí quando você dá Avançar, dá erro, por quê? Porque você tem que, além de você direcionar aqui a unidade E, você tem que criar uma pasta, entendeu? Então, aqui já tem uma pasta já, Steam, mas normalmente quando você vai instalar um jogo e alguns programas, no meu caso aqui, que já aconteceu, por exemplo, do Camtasia, quando eu direcionei e o Sony Vegas, é, apareceu só o E, quando eu dei Avançar, deu erro, por quê? Você tem que criar a pasta, vamos avançar aqui, pronto, já está lá, agora vamos fechar aqui, minimizar aqui, já está instalando aqui, já está baixando aqui o jogo, então vamos lá na unidade E, aqui ó, a Steam já está aqui, esses programas aqui foram todos que eu já instalei, o Sony Vegas, quando eu fiz o mesmo procedimento e escolhi a unidade E, ele deu erro, por quê? Porque eu tive que criar essa pasta, eu coloquei Sony Vegas, parece que eu coloquei até errado aqui, ó, coloquei até errado, entendeu? É, coloquei Sony Vegas Pro, quando eu coloquei o nome da pasta, aí sim, ele instalou, entendeu? Então, é isso, em alguns casos, você tem que selecionar a, além de escolher a unidade, você tem que, é, nomear lá para onde ele vai, por exemplo, você cria uma, uma pasta, não precisa, você tanto pode criar aqui, uma pasta, né, você pode procurar uma pasta aqui e colocar, sei lá, CSGO, no meu caso, aí quando você escolher a unidade E, você vai escolher essa pasta aqui, ou então você coloca lá, quando aparecer, é, unidade E, você vai, vai e adiciona, é, CSGO lá, só escrever, que já vai criar automaticamente aqui, então não vai dar erro, bem simples, beleza, pessoal? É isso, se gostou, deixa o seu like, comenta para ajudar na divulgação, beleza? Um abraço, se inscreva no canal, um abraço e fui! Tchau, 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 tchau!